Um cara se muda da casa dos pais e vai morar num quartinho de uma cidade grande. Lá ele acha que vai encontrar a sua tão sonhada liberdade e felicidade. Mas depois de prestar atenção na realidade, ele vai ver que vai ser muito mais difícil se livrar desse karma do que ele imaginava. Se você gostou dessa história e quer saber o fim, é só clicar nos links aqui de baixo pra saber onde comprar esse livro. O nome dele é Transviado, do José Sidney Rocha, um grande amigo meu. E é um livro super fácil de ler e tira coisas que você vai levar pro resto da vida. Pensamentos muito legais que, sabe aquelas frases de impacto? Você encontra aqui nesse livro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. E também deixa aqui seu comentário pra saber qual livro que você gostaria de ver aqui no Contém Sinopse. Pra quem não viu os últimos vídeos do Contém Spoiler, eles estão aqui. Mas presta atenção, só clica se você quiser saber do início ao fim. Porque eu conto a história inteira em um minuto. A história inteira, toda, 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 em um minuto. Então é cheio de spoiler. Não clica se for pra brigar comigo, não. E aqui os últimos vídeos do Contém Sinopse. Até o próximo vídeo.